Tem gente que tem tudo na vida e não é feliz. A história de hoje é de uma mulher que encontrou a felicidade na vida simples que ela passou a ter. São 4 da manhã e eu já estou saindo de casa para mais uma gravação. Enquanto muita gente dorme nesse horário, tem uma mulher guerreira que já acordou bem mais cedo e está terminando de preparar o café da manhã que vai vender daqui a pouco. E você vai acompanhar comigo. Ela já está esperando a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já está terminando de preparar o café, né? É. A gente está fazendo mingau. Mingau de tapioca. Mingau de milho. Quanto tempo a senhora leva para... Para cozinhar? 40 minutos. Então tem que acordar cedo, né? 3 horas. 3 horas da manhã. Da madrugada. Eu levanto 3... Às vezes eu levanto 10 minutos antes. 3 horas da manhã. Quando tem mingau. Eu ainda estou no segundo sono, terceiro. Oh, meu Deus. Eu já faço isso há 18 anos. E preparou o quê? 3 garrafas de leite fervido para levar para a barraca. 3 de café com açúcar. E vou fazer uma de café sem açúcar. Bolo de tapioca. De aipim. Bolo de pulba. E o tradicional de trigo. Dona Noelle, e a senhora sozinha prepara tudo isso? Eu. Só em Deus. Eu, Kari, tinha um restaurante. E desse restaurante que eu tive, me tomaram, tiraram tudo. Mas tudo bem. A senhora perdeu o restaurante? Perdi. Perdi tudo que eu tinha. E eu com dois filhos pequenos, que são os dois pequenos. Aí eu passei uma prova muito grande. Inclusive, prova de tudo. E eu não sabia mais o que fazer. E eu, como eu tinha medo dele se perder, ela também, eu preocupada. Nós catamos reciclagem. Ela ficou desesperada. Foi. Foi. Que eu não queria ver eles passando nessa cidade. Eu pagava aluguel. Eu não queria ver eles no mundo. Então, eu me preocupava demais. Nós catamos reciclagem. Com a maior alegria, maior amor. Por quanto tempo? Nós ficamos nessa vida um ano. Morava numa casa que até o quarto eu botei. Desocupei. Nós dormíamos na sala, no chão. Para botar as latinhas, botar pet, botar tudo que nós achávamos. Para poder sustentar, pagar o aluguel. E eles não perderam o estudo. A senhora sempre criou seus filhos sozinha? Sozinha. Quatro filhos? Quatro. Só em Deus. Mora Jéssica comigo. Jefferson já não se encontra mais. E meu irmão, que tem 75 anos. Que tem uma perna oputada. Não enxerga direito. E a senhora que sustenta todo mundo? A casa. É. Com o mingau. Com o mingau. Ainda manda o dinheiro para Jefferson, porque ele não conseguiu a bolsa. Ele mora onde? Ele mora no Rio Grande do Sul. Todos dois fizeram o ESC. Ela é formada em professora, em letras. E ele fez matemática, fez mestrado. Tudo o que. E trabalhando comigo, até hoje. A situação financeira foi terrível. Terrível. Eu fiquei, eu cheguei a ter uma saia para vestir, era o que eu tinha. E um chinelo para botar no pé. O ladrão levou tudo o que eu tinha. Eu fiquei sem nada. Mas nunca desisti. E nunca deixei de meus filhos ir para o colégio. Não. Eu acompanhava, eu levava, eu ia buscar. Estava presente em tudo deles. Nunca me desanimei. A senhora teve um irmão, jogador de futebol da seleção brasileira. Teve. Perivaldo. Perivaldo. Tem uns dois anos, né, que ele já se foi. Dois anos que ele foi embora. Eu considero ele como filho. E o que ele faz para mim. Né? Quantos anos você ajuda a dona Noelia, Roberto? Eu falei que tem uns três anos, né? Três anos. Quando eu passei para a parte da manhã. Ah, você vai pro trabalho? Eu tô no ar. Eu tô no ar. Você tá no ar. Ele é radialista, gente. Radialista. E já tá o programa no ar. Tá no ar. Eu saí agora, eu tô demorando um pouco. Porque Nath, você tá bom já ajudar lá, velho. Mas, geralmente, eu tô com uma música que é eu, a saudade de você. É os cinco minutos que eu tenho para vir pegar. Vídeo, então, tem que correr, né? Deixa eu ir lá, gente. Vai lá. Vai que eu já vou... Daqui a pouco a gente também tá aí. Tem que montar a barraca e quem monta é eu. Pegou mais uma ajudante aqui. A Laíde. Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, já tá tudo pronto aqui. Só esperando a clientela chegar. Só. E Marli fica lá esperando aqueles que querem pão, querem requeijão. Porque tem requeijão também. Ah, lá é pão, requeijão. Café e chocolate. E chocolate. Aqui é o mingau, o bolo. Tá comendo pãozinho com manteiga. E um cafezinho com leite. O mingau já provou. O que eu gosto mais é do... O bonguzar. O bonguzar. Hoje não tem bonguzar. A partir de amanhã tem. E aí você volta amanhã. É todo dia. Quer mais açúcar? Justo tá bom. A educação, em primeiro lugar. Elas têm que ser muito educadas para tratar os clientes muito, muito bem. E quanto é que custa o cafezinho com leite aqui? Na padaria é dois reais. Aqui é um. E é bem mais gostoso, né? Mais gostoso. Fora o atendimento, né? Fora o atendimento. A senhora é bem conhecida aqui. Bem. Bem conhecida. O bom desse trabalho também é conhecer as pessoas, né, Dona Noelia? A senhora deve conhecer muita gente. Conhecer muitas histórias. Muitas. Já aconteceu várias coisas aqui que marca a gente. O que, por exemplo? Mulheres que estão passando uma dificuldade na casa dela. Aí desabafa com a senhora. Eu dou conselho. Ela também dá. Nós vamos falar um pouco, conversar. Homem. Homem já chorou sentado ali, chorando. E nós conversar, dar conselho. É. Muitas coisas aqui. A senhora é uma mãezona. É. Uma psicóloga. Uma grande amiga, né? Sou amiga. Uma grande amiga. Eu me sinto uma mulher, assim, orgulhosa. Assim, de a luta, de ver uma pessoa precisando, estender as mãos. Eu sou feliz. História, né? Eu me emocionei com a história de Dona Noelia. Se você também gostou, então compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sino para não perder nenhuma história. Sua frase. Se você também gostou. Se você também gostou. Eu sou feliz. Se você também gostou. Obrigado.